A Vida Havia a possibilidade de funcionamento de um sistema econômico em que as decisões eram individuais e descentralizadas. O Kennedy estava sempre interessado nos seus trabalhos em sugerir algum tipo de reforma social. E esse problema da transferência de recursos nos acossa, nos aflige até hoje. Seria, na verdade, uma redução empobrecedora se eu dissesse que Keynes era um economista, ou pelo menos que ele era um economista tal como nós os conhecemos hoje. E hoje, empenhados em desenvolver seus modelos cada vez mais abstratos e cada vez mais matematizados e com, digamos, um progressivo afastamento dos problemas reais. Eu digo isso porque Keynes tinha, sobretudo, interesse na economia como instrumento da política. Keynes estudou pouca economia. Ele não teve uma, digamos, uma formação muito extensa. Ele foi aluno de Marshall, que é o seu predecessor, Alfred Marshall, que na época era considerado seguramente o maior economista inglês. E Alfred Marshall sempre desenvolveu nos seus alunos a ideia de que a economia devia se afastar do paradigma das ciências naturais, que a economia era, sobretudo, uma ciência moral. Ou seja, deveria tratar das questões, Marshall dizia, relativas aos problemas da gente comum, do homem e da mulher comuns. Havia uma grande diferença na economia que era ensinada por Marshall, da economia, por exemplo, que se desenvolvia nesse mesmo momento na França e que redundou no modelo de equilíbrio geral valhaziano. O Valhaz, como os senhores sabem, era engenheiro. Então ele formulou a ideia de equilíbrio geral, tentando mostrar que havia a possibilidade de funcionamento de um sistema econômico em que as decisões eram individuais e descentralizadas. Já o Marshall vai tratar a economia como de uma maneira muito mais prosaica. Então ele vai analisar, por exemplo, a concorrência como um processo. Um processo em que, na verdade, os empresários buscam maximizar as suas utilidades ou seus lucros, mas que essa busca é limitada pela capacidade que cada um tem de se mover em um processo complexo. Enquanto que, na teoria valhaziana, existia a suposição que os indivíduos tinham um conhecimento quase perfeito das condições em que eles tomavam decisões, na teoria marshalliana, esse processo já era realizado, digamos, em uma espécie de ambiente de relativa incerteza, de relativa incompletude do conhecimento sobre as condições em que se dá a concorrência. E essa, digamos, essa atitude marshalliana em relação à ciência, de olhar a economia como uma ciência moral, como uma ciência que, na verdade, só deve ser tratada e estudada porque ela serve de instrumento para resolver as questões das pessoas comuns, das pessoas que mais sofrem os efeitos da economia, essa atitude influenciou Keynes profundamente. E Keynes, na verdade, tem a primeira oportunidade de trabalhar com a economia aplicada, que era aquilo que ele achava que interessava, ou seja, de aplicar os métodos de definição de economia para ele era muito simples. os métodos de pensamento, os instrumentos de análise, que são relativamente poucos, à formulação de políticas, porque ele não estava nem um pouco interessado na teoria abstrata. E ele só caminha na direção da formulação da teoria geral na medida em que ela serve para ele como instrumento de crítica à economia que era praticada nos anos 30, durante a Grande Depressão. Ele só se abalança a escrever um livro como a teoria geral, ou como o Treatise Humanae. O que ele achava que era necessário travar um debate com os economistas, que defendiam a ideia de que o sistema ia se recuperar automaticamente. era necessário travar um debate de modo a convencê-los que aquilo que eles estavam pregando, que eles pregavam como atitude necessária em relação à depressão, fosse modificado. Ou seja, ele claramente escreve a sua obra teórica desde o início, e o primeiro livro dele importante é As Consequências Econômicas da Paz, escrito em 1919. Por que ele escreve As Consequências Econômicas da Paz? Keynes foi, como assistente da delegação inglesa à Conferência de Paris, que deu origem ao Tratado de Versailles, que, como vocês sabem, impôs à Alemanha a carga, o ônus das reparações de guerra. E o Keynes acompanhou todas as debarços e negociações da Conferência de Paris. E ele nos... quando ele escreve mais tarde, os 16 em biógrafo, em biógrafo, ele mostra como o doutor Melchor, que era um negociador alemão, foi submetido às mais terríveis humilhações. E ele via naquele processo de tentativa de humilhar, numa tentativa de aniquilar o inimigo, aniquilar a Alemanha derrotada. Então, ele escreve as consequências econômicas da paz para mostrar que a Europa não conseguiria sair da crise se ela insistisse em submeter os alemães à economia alemã, àquela humilhação e àquele pagamento das reparações, que seria impossível de ser feita por duas razões. Primeiro, porque isso ia impor uma carga enorme à população alemã em termos fiscais, as reparações, e, por outro lado, que seria praticamente impossível, na verdade, transformar esses recursos fiscais em moeda forte, porque o comércio internacional não abriria um espaço suficiente para que a Alemanha realizasse essa transferência. Isso ficou conhecido como o problema da transferência de recursos, formulado pela primeira vez pelo Keynes, em 1929. E esse problema da transferência de recursos nos acossa, nos aflige até hoje, porque nós temos o mesmo problema com o endividamento externo, quando nós temos que realizar a transferência em moeda forte, sem que nós tenhamos capacidade suficiente de expandir nossas exportações. E é isso que o Keynes dizia. Ele dizia, olha, se, na verdade, a Alemanha conseguir expandir as suas exportações a essa velocidade, ela vai deslocar, provavelmente, a Inglaterra ou a França do mercado internacional. Não falava dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saíram da guerra como um país credor e superavitário. O Keynes tinha uma característica muito própria do seu tempo, eu digo do seu tempo, aquele período que está entre a era vitoriana e a era eduardiana. muito própria do seu tempo no sentido de que ele era profundamente anti-vitoriano do ponto de vista moral. Ele achava que o indivíduo construído pelo liberalismo era um indivíduo incompleto, era um indivíduo dilacerado, era um indivíduo que não conseguia, na verdade, executar ou se aproveitar de todas as potencialidades que a vida moderna garantia. E, nesse sentido, ele era também um pensador moral e social. O Keynes estava sempre interessado nos seus trabalhos em sugerir algum tipo de reforma social. A obra dele toda foi marcada por essa preocupação com a política. Ele escreve, em 1923, um pequeno livro chamado Tractal Monetary Reform. O que ele mostra é como as flutuações no valor do dinheiro afetam as diferentes classes sociais. Então, ele diz, ele mostra como a inflação, por exemplo, moderada, beneficia os empresários e prejudica os rentistas. Aliás, em relação aos rentistas, aqueles que vivem de renda, ele iria recomendar depois, no final da teoria geral, a eutanásia do rentista. A eutanásia do rentista. Vejam como os economistas também não são capazes de prever. Em vez da eutanásia dos rentistas, nós estamos tendo hoje, no capitalismo moderno, a eutanásia dos empresários, daqueles que querem empreender e trabalhar. Os rentistas foram muito bem obrigados. Mas ele pegou o ponto e falou, depois eu vou tratar dessa questão, ele pegou o ponto e falou, olha, a hora que o rentismo e a especulação se tornam um elemento dominante desse sistema econômico, ele está prestes a ter uma crise muito grave. Isso ele escreve na teoria geral. Mas voltando ao tracto monetário de reforma, com o que ele estava preocupado em 1923? Ele estava preocupado com a hiperinflação alemã, que ocorre exatamente entre 1922 e 1923. Daí o Keynes teve um papel muito grande no aconselhamento e na discussão do tratamento da hiperinflação alemã. E o que ele recomendava fundamentalmente? Recomendava, em primeiro lugar, que cessassem as reparações, que fossem suspensas as reparações. E ele dizia que a teimosia, às vezes, dos homens políticos, era tão grande que eles eram incapazes de enxergar o desastre que está se aproximando. E ele estava vendo que, na verdade, a submissão da economia alemã às reparações estava provocando uma crise política e social da qual dificilmente a Alemanha se desvencilharia. essa crise atravessou toda a República de Vármara, apesar da estabilização de 1924, e a economia alemã conseguiu crescer entre 1924 e 1928, mas, depois da crise dos anos 1930, ainda os efeitos das reparações da estabilização da moeda conseguida à custa da manutenção de um desemprego muito alto e da fragilização externa da economia alemã. Tudo isso fez com que a Alemanha, nos anos 1930, fosse o país europeu que sofrera a crise mais profunda. Foi a primeira a entrar em crise e, certamente, depois a primeira a sair com a política econômica do nazismo. Eu, frequentemente, quando dou essa aula para os meus alunos, e tem alguns aqui, eu costumo adverti-los de que, como o Keynes gostaria, é preciso que nós nos aproximemos dos fenômenos sociais com um ar muito desinteressado. Então, o Keynes escreveu no prefácio da sua edição alemã, publicada em 1937, que a única experiência eficaz de luta contra a depressão e o desemprego tinha sido aquela da política econômica do nazismo, que os seus princípios que estavam na teoria geral tinham sido corretamente aplicados. Isso não significa de maneira nenhuma que ele apoiasse o regime nazista. Ele estava se referindo simplesmente ao método assim, o Bertrand Russell. dizia que o Keynes era a inteligência mais poderosa que ele havia conhecido e que, perto do Keynes, ele se sentia um perfeito idiota. Ele disse isso na autobiografia dele, porque o Keynes era capaz de apanhar rapidamente um problema, definir os supostos de resolução desse problema e encaminhá-lo, mesmo que essa resolução fosse imperfeita. Ele dizia que ele era assim porque ele tinha muita confiança na intuição. Ele era um racionalista e, ao mesmo tempo, ele dizia que o homem, primeiro, formula o problema na sua generalidade, depois ele vai decompor esse problema, analisá-lo. Mas, antes, é preciso que se tenha a visão do problema, a intuição. E, sem dúvida nenhuma, entre todos os economistas do século XIX e do século XX, o Keynes foi aquele que teve as intuições mais geniais. Sem dúvida nenhuma, a contribuição que ele deu, tanto no Trittis Humani como na teoria geral, é uma ruptura com o modo de pensar a economia que vinha prevalecendo no período anterior. A ideia dele de uma economia monetária da produção é uma ideia fantástica que só pode ser equiparada como construção econômica, eu diria, com a formulação do Marx a respeito da dinâmica da economia capitalista. eu acho que não há, no meu ponto de vista, nenhum outro pensador que conseguiu desvendar com tal precisão, com tal clareza, os mecanismos essenciais de funcionamento da economia capitalista. Ele, na verdade, estava convencido de que ele tinha horror do capitalismo, quero dizer a vocês, tinha horror, achava uma coisa assim, horrorosa. Eu vou dizer mesmo o que ele dizia, ele gostaria, ele tinha horror dessa coisa de economia capitalista, ele achava que era uma coisa feia, porque ele era um esteta, ele é um homem preocupado com aperfeiçoamento humano, e ele não achava que o interesse individual, a busca do interesse individual, levasse a qualquer lugar, tinha horror desse negócio, mas ele achava por outro lado que, se bem domesticado, o capitalismo podia se comportar bem, ele não tinha uma visão escatológica, e depois ele, como todo inglês, ele comparava as alternativas, então, eu disse que ele escreveu, A View of Russia, e conhecia perfeitamente qual era a realidade do fascismo, então, ele era um burquiano, na medida em que ele achava que o homem, não existia um indivíduo abstrato, existia um indivíduo produzido pela história, pela tradição, nisso ele era um burquiano, portanto, um tradicionalista, portanto, um anti-vitoriano, ele tinha horror dessa ideia do indivíduo como maximizador da sua utilidade, isso para ele parecia uma aberração, como ao marcho, parecia uma aberração total, pior ainda quando o capitalismo pretendia induzir o homem a se comportar como se o único objetivo, ele dizia, fosse the love of money, ou seja, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro se submetido ao controle do estado racional, e aí se reintroduz o racionalismo dele, e ele acreditava piamente na existência de uma burocracia independente, capaz de se colocar acima dos seus interesses pessoais, e capaz de funcionar como uma espécie de colchão amortecedor dos embates da concorrência capitalista. Mas ele acreditava na reforma do capitalismo, porque ele prezava muito os valores da arte burguesa, da educação burguesa, mas era um homem, no fundo, era um iluminista inglês, ele acreditava no poder da razão, no poder do convencimento, no poder do debate público, para convencer os homens a tomarem as decisões corretas. Só à medida em que ele foi perdendo, volta à discussão na reforma de Bretton Woods, ele foi perdendo para os americanos que ele começou a se dar conta de que não era bem assim. Já mais velho, começou a se dar conta que o exercício puro e duro do poder podia se sobrepujar à proposta mais racional. Mas, então, voltando à essência da teoria geral. A teoria geral é um livro que eu não recomendo que vocês tentem ler assim, de Chofre, porque ela está escrita na ordem inversa. Ela está escrita na ordem inversa. Ele começa por onde ele deveria ter terminado. Ele começa exatamente depois de fazer a crítica dos pressupostos, como sempre ele estava interessado, ele achava que a solidez da sua contribuição só podia ser reconhecida na medida em que ele discutisse os pressupostos da teoria que ele combatia. Então, ele faz uma... Os primeiros capítulos são capítulos em que ele faz a crítica dos pressupostos da teoria anterior e formula a teoria da demanda efetiva. Essencialmente, o que ele queria dizer com aquilo? Ele está escrevendo em 1936, portanto, em meio ainda à Grande Depressão, que as economias capitalistas só se recuperam da crise com a guerra. Só em 1939 é que elas conseguem se recuperar da crise. Há exceção da economia alemã, que já em 1936, em 1933, o Hitler sobe, em 1936, a economia alemã já estava crescendo 9% ao ano. Para vocês terem uma ideia, em 1933, a taxa de desemprego na Alemanha era de 44% da população economicamente ativa. Nós estamos achando ruim que hoje nós temos 12,9%. Era 44% da população economicamente ativa. Para vocês terem a ideia de qual foi a profundidade da depressão na Alemanha. E nos Estados Unidos era superior a 25%. Vocês assistiram aquele filme The Shot Horse Don't Day? Não sei se assistiram. Se não assistiram, deviam assistir, que é um filme sobre a depressão. É um filme antigo, americano, que mostra a tragédia social que era a depressão nos Estados Unidos. E, no entanto, a política econômica do New Deal, do Roosevelt, que envolveu, na verdade, uma repactuação das forças políticas americanas, o New Deal caminhou de maneira muito zigue-zagueante. O New Deal conseguiu segurar a depressão, mas não conseguiu colocar a economia americana outra vez na senda do crescimento, a não ser a partir de 1939, quando aí a economia de guerra e os Estados Unidos são o grande provedor para os países envolvidos no conflito, Inglaterra e França, o grande provedor de recursos materiais, já que essas economias não conseguiam se abastecer convenientemente de armas, munições, etc. E os Estados Unidos jogou esse papel, que depois foi muito importante no pós-guerra. Mas qual era a essência da... Que lição quem lhes extraiu da grande depressão? é muito mais fácil se perceber o que ele estava querendo dizer olhando os trabalhos preparatórios da teoria geral, que são os manuscritos de 1933, que se chama a teoria geral do emprego, do que lendo a própria teoria geral. na teoria geral, ele ficou brigando com os outros, escreveu o livro, como eu disse, ao contrário. Ele devia terminar pelo princípio da demanda efetiva e começar pelo capítulo 17, que trata das decisões sobre a posse da riqueza. O que o Kennedy simplesmente diz traduzindo em português, claro, é que a economia capitalista fundamentalmente se move por conta da acumulação de riqueza monetária. Ou seja, o objetivo da produção de uma economia capitalista é a acumulação de riqueza sob a forma monetária. ou seja, nisso, ela difere de uma economia da antiguidade em que a acumulação de riqueza, por exemplo, podia ser feita sob a forma de bens reais. Ou seja, na economia capitalista é impossível você acumular riqueza sob a forma de bens reais a menos que esses bens tenham um preço. Portanto, a menos que esses bens exprimam o seu valor sob a forma monetária. Por quê? Porque, na verdade, essa é uma economia em que a obtenção da riqueza se faz por intermédio da troca monetária, da troca realizada com moeda. Essa não é uma economia de escambo. Não é como queriam os seus antecessores, uma economia em que, como, por exemplo, no modelo de equilíbrio geral, em que os agentes têm, em que os participantes do sistema, eles têm perfeita previsão, previsibilidade acerca dos movimentos gerais do sistema. É uma economia em que o dinheiro funciona não só como intermediário das trocas, mas funciona como objetivo da produção. Então, o objetivo da produção não é maximizar o volume de produção física, de bens materiais, mas é maximizar o volume monetário, o valor monetário dessa produção. Então, isso introduz uma dificuldade, é que a riqueza tem que existir sempre sob a forma monetária. e ele aí vai partir de uma observação, em 1933, ele diz, vou partir da observação, The Pregnant Observation of Karl Marx, da rica observação de Karl Marx, que o objetivo dessa sociedade é começar a produção com dinheiro, comprar mercadorias e força de trabalho e obter mais dinheiro, DMD', que o objetivo dessa sociedade não é satisfazer as necessidades individuais, ou seja, as necessidades individuais só são satisfeitas mediante a acumulação de riqueza monetária, ou seja, para que as necessidades pessoais ou coletivas sejam satisfeitas, é necessário que os agentes responsáveis pelo controle dos meios de produção e do crédito, portanto, os que controlam o aparato que produz a riqueza capitalista, gerem mais dinheiro do que a quantidade que eles colocaram no início do processo. O fato de uma classe social monopolizar os meios de produção e controlar o crédito lhe dá, ao mesmo tempo, o poder de determinar qual é a renda da sociedade, porque é o gasto capitalista, ele inverte as relações completamente, é o gasto capitalista com o objetivo de conseguir lucro que determina a renda da comunidade. Então, na verdade, o destino dessa economia está dependendo da disposição de gastar dos capitalistas, de gastar e de se endividar, de assumir dívidas. por que eu disse que ele termina pelo começo? Porque o capítulo 17 é uma discussão exatamente sobre as condições de avaliação da riqueza em cada momento do tempo e em que condições essa avaliação se faz da melhor maneira possível para gerar a maior renda e maior emprego para a comunidade. Ele disse que essas condições nem sempre se observam. Por quê? Porque já que o objetivo nessa economia é a acumulação de riqueza monetária, também, por outro lado, o dinheiro funciona como um estímulo e funciona como um obstáculo. Por quê? Porque os capitalistas podem preferir, ao invés de gastar, se refugiar na riqueza já acumulada ou evitar o que ele chama evitar o risco da iliquidez. Ou seja, os bancos, as empresas, num determinado momento, consideram que a incerteza que eles têm diante de si é tão grande que o melhor é se refugiar no amor ao dinheiro. Ou seja, evitar o risco da iliquidez. Então, a ideia, apesar de relativamente simples, suscitou um turbilhão, uma tempestade de controvérsias, todas elas tentando mostrar que o Kennedy não tinha dito uma coisa tão perigosa assim. Porque qual é a conclusão que ele tira desse fenômeno de que uma classe social, as dos possuidores de riqueza, pode, num determinado momento, diante da incerteza incontornável em que estão metidos, e essa questão da incerteza é fundamental no Keynes, porque ele diz que é impossível na vida real que se realizem os postulados da teoria clássica, isso é que os possuidores de riqueza têm capacidade de antecipar aquilo que vai acontecer, ele diz uma coisa belíssima, que os homens tomam decisões racionais, porém num ambiente de incerteza. É uma besteira dizer que Keynes trabalhava com motivos irracionais, não trabalhava? Trabalhava com decisões racionais num ambiente de incerteza. então se eles estavam tomando uma decisão racional dentro do ambiente em que as perspectivas de acumulação de riqueza se mostravam desfavoráveis, eles podiam muito bem contrair o gasto e gerar o desemprego e gerar a desocupação da capacidade instalada. Então, qual é a conclusão que ele tira política disso? conclusão que ele tira política é que é preciso que o Estado se substitua à ação individual que ele diz eu vou ler aqui para vocês o trechinho que ele diz ele diz o seguinte não é uma dedução correta dos princípios da teoria econômica afirmar que o egoísmo esclarecido leva sempre ao interesse público nem é verdade que o alto interesse em geral é esclarecido mas ele não está dizendo que os possuidores de riqueza aqueles que devem gerar que tem o poder de gerar a renda da comunidade estão tomando decisões irracionais eles estão tomando decisões racionais diante do aumento da incerteza então eles estão se protegendo protegendo a sua riqueza de uma provável desvalorização conclusão que ele tira é o seguinte esse sistema é inerentemente instável dadas essas características ou seja ele não tem nenhuma tendência a voltar depois de de uma crise ele não tem nenhuma tendência a voltar ao equilíbrio a se auto-regenerar não tem nenhuma tendência a auto-regeneração e ele precisa portanto de que os governos socializem o investimento o que significa socializar o investimento ele foi a medida em que ele foi aprofundando é que o Estado e o que no fundo acabou acontecendo no pós-guerra foi que o Estado começou a aumentar muito a sua participação no controle da renda gerada o Estado foi subindo a carga o Estado foi subindo a carga tributária nos países europeus sobretudo o Estado foi aumentando a participação dos gastos para a seguridade social o Estado foi aumentando a participação dos seus gastos com o seguro-desemprego e não é por acaso que nós não tivemos no pós-guerra apesar de todas as vicissitudes que viveram as economias centrais nenhuma crise parecida com a de 29 porque o sistema hoje é muito mais estável pelo menos nas economias centrais muito mais estável porque como disse um dos seus discípulos os bancos centrais como está fazendo o Grispan agora provendo liquidez para o sistema ou os big governments como dizia o Minsky funcionam como funcionam de forma compensatória a impedir que a renda e o emprego despenquem sem que você tenha a rede de proteção por baixo o que aconteceu na Grande Depressão mas o fato é que o mundo não voltou a ser o mesmo de antes depois do Keynes seguramente hoje se nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos as políticas são keynesianas são escarradamente keynesianas aqui no Brasil não pode aqui é outro planeta mas os asiáticos por exemplo fazem políticas de gasto keynesianas políticas de taxa de juros keynesianas eu acho que o Keynes tem como Marx essa relação de importância que não é ameaçada por ninguém não vejo ninguém porque ele teve uma influência na constituição do mundo moderno e eu diria que hoje muito mais que o Marx o Keynes que é intransponível porque exatamente ele foi no ponto ele foi na questão essencial falou olha o problema desse sistema aqui é que ele na verdade é inerentemente instável e às vezes as instabilidades são muito graves e você não pode deixar que ele funcione de acordo com suas leis de movimento porque porque na mesma medida em que The Love of Manning conduz o sistema a essa tendência expansão ilimitada a mercantilizar tudo a absorver todas as esferas da vida é um sistema que não tem limites na sua ânsia de abarcar de se apropriar da riqueza e de transformá-la em riqueza mercantil em riqueza capitalista mas ao mesmo tempo esse Love of Manning é que é a sua desgraça então ele tem com o Marx essa esse ponto de contato que ambos veem o sistema pelas suas virtudes e pelos seus defeitos eu diria que eles veem o sistema na sua forma contraditória de desenvolvimento de virtudes e defeitos ao mesmo tempo que ele desenvolve suas virtudes ele amplia seus defeitos quando ele fala da poupança por exemplo uma coisa maravilhosa porque é uma intuição até hoje os economistas não conseguem compreender direito o conceito de poupança do Keynes ele diz na teoria geral o seguinte a primeira frase que ele fala que ele usa no capítulo da poupança ele diz o seguinte a poupança é um ato negativo ou seja a poupança é um ato de não gastar e ao mesmo tempo é um desejo abstrato de riqueza porque é um desejo aí completo de riqueza abstrata quando você poupa você quer acumular riqueza mas você não decidiu exatamente sobre que forma você quer pode ser de você vai construir uma casa nova pode ser que você adquira títulos do governo pode ser que você compre as ações de uma empresa então a poupança é um ato negativo então a poupança macroeconômica não pode preceder o investimento então ele inverte as relações por quê? porque se todos tentarem poupar ao mesmo tempo de uma dada renda a renda cai porque eu vou deixar de comprar do armazém do seu Zé seu Zé deixa de encomendar a bolacha para a fábrica a fábrica despede o empregado se todos decidirem poupar ao mesmo tempo o resultado é uma contração da renda não está dizendo que a poupança é desimportante a poupança é importante por quê? porque na verdade a poupança ajuda a fundar a dívida dos capitalistas que gastaram lá na frente com crédito como é que os capitalistas gastam? eles tomam crédito bancário portanto tomam liquidez os bancos adiantam liquidez engraçado fazer um parênteses que essa formulação do Keynes reproduzida por mim não tão brilhantemente como ele fez está sendo tratada agora como uma coisa novíssima no novo livro do Stiglitz mas é inacreditável que os caras redescobriram a teoria monetária da criação monetária e bancária do Keynes 50 anos depois sempre redescobrir é melhor do que não descobrir nada eu sou sempre favorável às que redescobram as coisas então mas o que ele ele está dizendo é que na verdade a poupança fecha o circuito né porque para ele a decisão de investir é que é a decisão crucial porque a decisão de você acumular riqueza sobre uma determinada forma que forma sobre a forma de bens reprodutíveis que geram emprego se eu acumular sobre a forma por exemplo de títulos públicos ele dizia eu estou acumulando sobre a forma estéreo porque eu estou trabalhando em cima de uma riqueza que já foi produzida lá atrás se eu compro um título no mercado secundário provavelmente eu posso melhorar as condições de investimento mas porque eu eu aumento o preço dos títulos eu vou a bolsa de valores e compro ações eu melhoro a liquidez do mercado de ações valorizo as ações e pode ser que isso estimule alguma empresa a em cima da valorização das suas ações tomar crédito para investir mas não necessariamente isso depende o que? das expectativas dos empreendedores a respeito dos rendimentos futuros que eles vão obter com aquela com aquele novo equipamento com aquela nova fábrica e isso eles não podem decidir em um ambiente de absoluta certeza então a poupança é importante por quê? porque o investimento gera renda o aumento de renda favorece a poupança a gente está vendo agora o seguinte quando a renda cai as pessoas não conseguem poupar porque elas têm que gastar naquilo que é essencial para a vida delas mas o aumento da renda favorece a poupança a poupança é uma demanda de ativos seja uma casa própria seja um título emitido por uma empresa por isso que é importante você ter a poupança porque a poupança é o estabilizador do sistema mas da mesma maneira que o amor ao dinheiro a poupança também tem uma dupla cara por quê? porque na verdade a cada digamos uma economia que acumula durante vários períodos a poupança que vai sendo gerada se torna sempre crescentemente maior do que a aquisição de novos equipamentos então você tem um problema de gestão dessa massa de riqueza financeira que é resultado da poupança passada e que é o que determina na verdade os movimentos e a dinâmica dos mercados financeiros a dinâmica dos mercados financeiros é inerentemente especulativa dizer que na verdade os mercados financeiros são especulativos é uma redundância porque a demanda deles é por definição especulativa ou seja você compra uma ação imaginando o seu curso futuro então você está especulando a respeito do curso futuro das ações então qualquer aquisição de um ativo financeiro já existente ou novo é uma especulação é por isso que esses esses mercados são tão instáveis são tão sujeitos a ondas de otimismo e pessimismo nós estamos vendo agora como é que são as coisas por isso que ele recomendava a eutanásia do Hantier por que que ele recomendava a eutanásia do Hantier e falava da socialização ele era um utópico o Keynes era um utópico porque ele queria consertar de fato deixa eu ver como é que eu consigo fazer esse sistema funcionar direito porque ele tem ali as suas vantagens tem muitas vantagens em relação à economia centralmente planificada mas infelizmente ele deixado a sua própria sorte ele nos provoca dissabores desgostos e frequentemente joga muita gente no desemprego e na pobreza porque no fundo ele acreditava o seguinte que o capitalismo podia ser controlado se a sua cabeça fosse controlada ou seja o seu cérebro o seu sistema nervoso qual era o sistema nervoso os sistemas financeiros então quando ele vai para Bretton Woods ele diz assim vou conceber um sistema monetário e financeiro que permita com que as trocas internacionais o comércio internacional se desenvolva de uma maneira saudável que se expandam as trocas internacionais que o comércio internacional se expanda e que isso favoreça a maior parte dos países envolvidos nesse sistema então a ideia de construir uma ordem monetária uma ordem econômica internacional começava pela disciplina da ordem monetária então ele inventou um sistema de pagamentos internacional chamado clearing union isso não haveria estaria suprimida uma moeda nacional que se pretendesse com funções de moeda internacional uma das desgraças dos anos 20 diz ele é que os Estados Unidos não foram capazes de responder a sua missão de gestores da ordem internacional responsabilidade com a qual eles nasceram porque eram o país credor depois da primeira guerra mundial os Estados Unidos agiram em função do seu próprio interesse acumularam 60% das reservas ouro do mundo e ajudaram a provocar a deflação ajudaram a acentuar os desequilíbrios e balanços de pagamentos então o que ele queria é um sistema que funcionasse simetricamente isso é que não permitisse que países acumulassem durante muito tempo ou superávites contra os demais como nós estamos observando hoje ou déficits cronicamente e como é que isso podia ser feito isso podia ser feito através de uma câmara de compensação ele propôs a criação de uma moeda internacional chamada Bancor que era uma moeda bancária e os déficits de superávites eram registrados escrituralmente de um país em relação ao outro sendo que os países superávitários estavam obrigados sob risco de penalização a aumentarem a sua demanda e portanto as suas compras para reduzir o seu superávit e os países que cronicamente superávitários estariam obrigados a ajustar suas economias qual era a ideia dele a ideia dele é a seguinte é que o peso do ajustamento durante os anos 20 era descarregado em cima dos devedores deficitários e que portanto isso levava a políticas econômicas contracionistas que reduziam a demanda global e portanto encolhiam faziam encolher o comércio internacional então ele queria um sistema em que você pudesse através da regulação da moeda e da proibição do movimento de capitais o projeto dele era o seguinte não permitir o movimento de capitais de curto prazo entre o país e outro para fazer arbitragem ou para fazer especulação porque isso desestabilizava tornava impossível a manutenção das taxas de câmbio adequadas para que os países tivessem relações comerciais estáveis então ele queria na verdade é uma utopia monetária que ele constrói eu digo uma utopia monetária porque ele bateu de frente com os Estados Unidos o que os americanos queriam eles eram superavitários eles eram os credores e eles tinham a moeda internacional então ao invés da Clearing Union surgiu o Fundo Monetário Internacional que era a proposta dos americanos o Dexter White o que é o Fundo Monetário Internacional o Fundo Monetário Internacional era uma espécie de cooperativa em que os países tinham participação de acordo com as suas cotas que eram calculadas em relação em relação a sua participação no comércio internacional então é claro que a ideia fundamental dele era o seguinte não dá para manter a ordem internacional ao sabor das decisões privadas isso os americanos aceitavam então cria-se ao invés da Clearing Union cria-se o Fundo Monetário Internacional que nasce com essa com essa missão de socorrer os países que porventura tivessem déficits a ideia da simetria ou seja da responsabilidade dos países superavitários foi sendo encolhida até virar uma cláusula chamada cláusula da moeda escassa ou seja no estatuto do Fundo Monetário Internacional está dito que os países na verdade que se sentirem prejudicados com o problema de balanço de pagamentos por conta da posição superavitária no fundo da posição superavitária sistematicamente de um outro país eles podiam na verdade colocar controles cambiais por conta da cláusula da moeda escassa podiam arguir a existência de uma situação de moeda escassa e colocar controles por exemplo sobre as importações que eles fazem desse país pode colocar controles sobre as importações digamos dos Estados Unidos para o Brasil por conta da escassez da moeda americana mas enfim essa cláusula da moeda escassa foi invocada poucas vezes e na verdade o sistema internacional evoluiu para uma situação em que os países deficitários em todos os casos devedores deficitários em todos os casos acabaram pagando a conta eu sempre digo o seguinte que o plano Keynes chamado plano Keynes era muito avançado para o estágio em que a sociedade internacional se encontrava ele era excessivamente racional era muito avançado para o estágio em que ela se encontrava eu diria que hoje mais do que nunca estão colocados problemas de ajustamento de balanços de pagamentos de liquidez internacional que poderiam perfeitamente ser solucionados de maneira mais suave menos traumática se de alguma forma alguém pensasse em reinventar o plano Keynes ele está aí a teoria geral já é uma coisa indepassável como eu disse agora a sua proposta para a economia internacional ainda está para ser realizada muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto